Música Se até a uva passa, nós também vai passar dessa fase ruim Ops, já passou Com o teu associado vou trompar ela na favela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Sem de ódio no peru, ela sem de ódio na xereca Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Sem de ódio no dg vou trompar ela na favela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Todo mundo quer, né? Todo mundo quer pegar Essa torde e faela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Eu tô jogando O uísque ela vai jogando a bunda pro ar Eu tô jogando O uísque ela vai jogando a bunda pro ar Então pode ser Então pode ser acabar Não pode, sem, ela vai jogando, a bunda e o pene, o último, porra Ela vai jogando, a bunda e o pene, o último, porra Entra caralho, caralheta porra, entra caralho, caralheta porra Sou safada, sou caixarra, gosto muito de uma rola Entra caralho, caralheta porra, entra caralho, caralheta porra Sou safada, sou caixarra, gosto muito de uma rola Aí ela se apaixona, não tem jeito, todo final de semana vai querer tá com nóis Vai com tela social, vou trombar ela na favela Vai dar merda, vai dar merda Gente que ódio no peru, ela gente que ódio na xereca Vai dar merda, vai dar merda Tem social do DG, vou trombar ela na favela